Olá, gente, tudo bem? Olha, aqui é de manhã, né, no meu estado, eu acabei de regar, olha, tá vendo? Gente, todo momento que eu venho aqui, elas estão assim, balançando, felizes, elas gostam muito daqui. Vou aproximar vocês, olha que gracinha, essa aqui soltou uma raiz linda ali, tá vendo? Essa aqui, cheia de ponteiras, esqueci de falar, tem uma amiga que me pediu uma escrita para ver minhas plantas, então, eu lembrei, estava aqui regando, lembrei de mostrar, olha com ponteira, tá vendo? Essa é uma vandácea também, tá lindinha, tá do jeitinho que veio, tá? Eu que sou um pão no cachepô, mas essa aqui não, porque saiu essa raiz linda, eu fiquei com dó, tadinha, custou passar lá no quadradinho do vaso, fiquei com dó, deixei. Mas essa aqui tá linda, gente, olha com ponteira, olha que bonita, verdinha. Então, elas gostaram muito daqui, essa aqui tá bastante raizada, olha as raiz, que beleza. Toda vez que eu venho aqui, elas estão assim, balançando, porque eu venho muito ver minhas plantas, né, gente? Então, gosto demais e venho sempre ver de perto, né? E olhar o sol também, como está, se tá prejudicando alguma coisa, né? Mas esse sol da manhã, elas gostam, então, vamos deixar quietinho no lugar que está. Bastante raizadas, né? Olha que bonita, tá vendo? Então, assim, quando eu vejo, essa aqui só tá uma mudinha, o sol pegou um pouquinho, dá pra vocês verem. Essa só tá uma mudinha ali, ó, tá vendo? Então, tá lindinho. Eu rego sempre pela manhã, pra entrar aqui, adentro, né, das bandas. Olha, gente, que linda essa raiz, vai até embaixo, ó. Tá vendo? Que linda, ó. Ó, vendo, bebedinha, né? É aquela que eu falo que ela é contorcida. Olha, ela tá chegando lá no teto. Lindo, né? Aqui, eu tô no meio das bandas. Olha que bonitinho. Adoro elas. Essa aqui tá com identificação, vamos ver o nome. Gente. Não sei se vai dar pra mostrar o nome dela. Ó, viu? Deu sombra, não deu pra ver. Mas, gente, é tão gostoso. De manhã, eu levanto e venho, sabe? Venho regar, venho ver o sol, né? Olha que bonito que está, o reflexo. Né? Olha, do sol. Aquele plantio que eu fiz, olha, que bonitinho. Tá vendo? Linda. Ó, tudo e os jeitos. Não sentiu, não. Aquela ali, gente. Olha como ela gostou. É um ansídeo. Ela adorou aquele cantinho ali. Ela voltou o tanto que tá enraizada. Essa. Ó. Tá vendo? Essa que também eu mostrei pra vocês, tá de brotinho. Essa é a cantileia. Olha lá, brotinho, ó. Deixa eu mostrar ali. Né? Que gracinha. Já enraizada, olha. Também tá com identificação. Vamos ver se eu consigo ver. Ai, o rovô queria, ó. Tá lindinha. Adorou a sanção do campo. Essa aqui, ó, é a palharina. Gente, eu tenho muito dessa planta, viu? Então, sempre eu tenho flor. Floresce o ano inteiro, porque assim, quando é uma, é outra. Olha o broto dela, que lindo. Né? E olha que aço e floral, gente. Já tá abrindo. Que gracinha, né? Essa jangadinha aqui que eu fiz, até fiz um vídeo, mostrei pra vocês, ó. Fiz pouco tempo, recente. E essa aqui é o resultado da jangada. Olha pra vocês verem o tanto que ela gosta de sanção do campo. Tá vendo? Deu tão certo que eu falei, eu vou fazer outra. Né? Porque eu vi que deu muito certo. Eu achei muito bonitinha. Ela adora essa madeira. Daí, fiz essa aqui também, ó. Essa é a Denfall. Essa aqui, ela gosta demais. Mas, olha, que gracinha. Tá linda. Olha, gente. Que cor bonita ela, né? Linda, gente. Olha. Muito linda, né? Ah, é bom demais. Esse plantinho aqui, eu fiz faz tempo, gente. Até hoje. Ó. Tá com florzinha. Esse aqui ainda não raizou? Não. Desculpa. Ela não floriu. Raizá-la até que raizou. Aí, eu mudei ela de lugar. Porque eu acho que ela queria mais sol. Ela já tá bem raizadinha. Sim. Ela tá faltando é florir. Aí, eu mudei ela de lugar. Não é aconselhável mudar. Mas, eu vi que ela não quer florir. Eu falei, por quê? A falta do sol, gente. Se não tiver sol, sabe? Tem que ter o sol pra florir, sim, tá? Tanto a Wanda, como o Denfall, né? Como essa aqui, que é. Deve ser a chuva de ouro, porque eu tenho muito. A Denfall essa também tem que ter. Gente, sol tem que ter. Pelo menos da manhã. Essa aqui, ó. Tá muito bonitinha. Depois que eu coloquei ela aqui, ó. Gracinha, né? Então, elas gastam muito esse cantinho, né? Gente, olha o rezamento. Tá vendo? Linda. Um broto lá no fundo. Olha o broto, que lindo lá. Vendo? Olha, o rezamento dela, gente. Elas gostam muito desse cantinho aqui, sabe? Olha. Eu gosto mesmo, sabe, gente? E sempre que eu venho, que eu vejo elas balançar assim. É como se elas estivessem me agradecendo mesmo. Porque eu vejo que elas estão felizes. Eu falo, ah, que bonitinha. Né? Então, eu entro aqui, venho, olho cada uma toda manhã. Vejo o sol, como tá, sabe, gente? Se tá atrapalhando, se tá bom pra elas. Olha, essa aqui, o tanto que ela gostou, né? O resultado. Porque eu adoro mostrar resultado, né? E eu tenho uma amiga, uma escrita recente, que pediu pra ver as minhas plantas. Por isso que eu tô mostrando, tá, gente? Porque sempre eu mostro, né? Isso aqui ia ser o jardim de inverno, acabou que hoje é um orquidário, né? Porque tem mais orquidário, que é tudo, né? Tem lábora melha ali, né? Mas tem mais, é mesmo orquidário. Então, virou um orquidário. Mas tudo bem, gente, tudo bem. Eu gosto mesmo das minhas plantinhas, adorei o cantinho delas, elas também gostaram. Então, tá tudo bem. Se tá bom pra elas, eu sempre falo se tá bom pra elas, se tá bom pra mim, né, gente? Ah, que gracinha. Agora, agora dá pra esperar essa aqui abrir. Agora, essa aqui, gente, é aquela que deu muita visualização até hoje, tá de flor. Olha, mas eu vejo que tá finalizando, viu? Ó, tá finalizando, porque tem muito tempo, né, que ela tá aberta. Tem muito tempo. Tem uns três meses ou mais, né? Essa aqui que eu plantei também, gente, olha. Vendo, fiz uns riscos na madeira. Olha que bonitinha. Essa é a caneluda que eu chamo, né? Olha lá, gente, o enrezamento. Enrezamento, ela gostou muito dessa madeira. Olha, tá vendo? Essa aqui, gente, é a coquedama. Queria mostrar pra vocês. Tá bastante enrezada mesmo. Eu coloquei aqui só pra mostrar, viu? Ela não fica aqui. Mas a gente, às vezes, tira do lugar pra mostrar. Elas não gostam que faz isso. Mas eu tirei pra mostrar pra vocês. Olha o enrezamento, tá vendo? Muito bonita, né? Vou fazer, qualquer hora eu vou fazer uma dela pra vocês irem. Olha que bonito que tá, reza mesmo. Muito bonito mesmo. Tá lindo, né? Essa aqui é da família Uncídio. Me parece que é comunada. Ela veio sem identificação, viu, gente? Acho que vou fazer o vídeo dela, o plantio, porque... Ó, tá vendo? Tem brotinho novo. O enrezamento tá bom, né? Verdinho. Mas eu não gosto desse vaso aí, porque ela vem nesse vaso, tá? Ó, eu não gosto. Eu gosto que... De colocar um cachepô. Até mesmo, já coloquei aqui o cachepô, ó. Vocês dizem que eu coloquei o cachepô aqui, porque eu vou fazer o replante, tá? Pra mim não esquecer, eu não gosto desse vaso, cartola. Ele é bom pra esse vídeo, tá? Pra esse tipo de planta, não. E aí eu coloquei esse aro aqui, ó. E fiz... Mas eu vou fazer o replante dela. Aí eu tava esperando abrir as flores, porque eu comprei ela de botão. E agora abriram todas. Aí eu coloquei esse haste aqui, ó. E fiz esse, né? Tipo, dourar a flor, porque ela veio pendente. Aí eu coloquei esse aro aí, tá? De arame. Tá vendo, gente? Coloquei. Mas como abriu todas agora, agora eu já posso replantar. Porque eu não, conforme eu falei, não gosto desse vaso. Ele não gosta. Então eu vou replantar, limpar ela, essas palhinhas secas aqui, tirar tudo, limpar. Tá vendo? O rezamento tá bom. E passar pro cachepô, que eu sei que ela gosta. Eu coloquei aqui pra mim não esquecer, sabe? Porque a gente vai em uma planta, vai em outra e esquece. Eu falei, eu vou deixar nesse cantinho, que eu não vou esquecer. De fazer o replante. Talvez hoje mesmo eu faça, tá? Vou ver se der, né? Mas eu acho que vai dar. Vamos ver. Gente, é porque assim, o orquídeo é muito gostoso. Mas às vezes a gente tem muito o que fazer, muito o que cuidar, né? É muito bom, é terapia, é uma delícia. E a gente que quer dedicar, né? Olha, tanto que ela é linda. Então eu já coloquei aqui e falei, hoje eu vou te replantar. Mas ainda não deu tempo. Eu queria mostrar também, gente, até hoje, a catileia, não. Não é a catileia, é a denfal, que ainda tá de flor, que eu vou também replantar. Ainda não deu tempo, mas eu vou replantar essa. É a denfal, que abriu. Eu tava esperando abrir, ó. Ainda tem um botão aqui pra abrir. Essa denfal, achei ela muito bonitinha. E essa aqui, que eu queria falar aqui. Pra mim foi uma surpresa. Essa é a Valkyria Ana, né? Já tá acabando a época dela, né? Porque, mas é abril, maio, junho, né? Nós já estamos aí, quase finalizaram junho e ela tá aí. Gente, ela é cintilante. Aqui porque não tá pegando sol agora que eu coloquei aqui pra mostrar pra vocês. Olha o rezamento, que beleza. Mas ela é cintilante, além do perfume. Gente, ela é linda. Olha, tá vendo? Que linda. Ela é cintilante. Eu fiquei encantada com ela hoje, a hora que eu olhei. Mas ela é linda. Ó, que linda. Achei bonitinha demais. Nossa, uma gracinha. Essa é a Vandinha. Conforme eu comprei, tá ali naquele vazinho que não tá certo. Porque o vazinho só tem furo embaixo. Coloquei também aqui nesse cachepô. Pra lembrar que eu vou fazer o plantio dela no cachepôzinho que eu fiz. Eu já falei pra vocês o que eu faço. Aí coloquei ela ali dentro pra me lembrar que eu tenho que fazer o replante dela hoje. Porque senão eu não lembro aí deixa pra amanhã. Aí eu falei, não, eu vou colocar que eu lembro. Que eu tenho que replantar essas Vandinhas, né? Que eu tenho que colocar ela aqui no ambiente junto com as outras. Que gostam muito, né? E deu muito certo. Olha, gente, elas ficam balançando. Isso pra mim é uma alegria, gente. Que eu vejo. Então, assim, eu venho muito aqui, né? Venho de manhã, de tarde. Né? Aqui de tarde. Daí o Fouquinho vem de novo. Porque eu fico vigiando o sol. Se eu ver que tá trabalhando, eu vou colocar uma tela de sombreamento. Eu não sei. Ainda não foi necessário, né, gente? Não foi necessário. Sabe? Porque o pergulado, ele filtra o sol. Mas, se for necessário, eu vou colocar sim. Mas, por enquanto, ainda não foi. Então, elas estão muito bem. Olha, gente. Que gracinha. Olha o rezamento disso, gente. Que linda. Né? Então, assim, eu, por enquanto, vou deixar assim mesmo. Elas estão gostando, né? E hoje, se Deus quiser, vou fazer o replante dessa. Como a Nara, né? Que é o da família Ancídio. Tá muito bonitinha. Mas eu vejo que ela não tá no vaso correto. Eu vou colocar no cachepô. E essa aqui, bonitinha também, que tá florida. A bailarina, como vocês sabem, eu gosto muito. Coloquei ela aqui só pra mostrar pra vocês, viu, gente? Mas, olha que bonitinha também. Linda, ó. Olha as mocinhas. Ela é linda, né? Adoro ela. Adoro todas. Mas, olha que bonitinha, gente. Eu vou aproximar pra vocês. Olha o tamanho. Ela é bem grande. Olha que linda que ela é. Bonitinha demais. O sol tá refletindo ali. Eu falo que é na sainha dela, né? Aqui é a sainha. Dela. Aqui, ó. Corpinha bonitinha, gente, ó. É uma mocinha. É uma bailarina mesmo. E que lindo que ela está em um rezamento. Comprei ela assim já. Nesse pedacinho aí de um chachinho antigo, certo? Porque comprei ela assim, né? Veio do distribuidor assim. Agora floriu. Gente, e direto ela dá flor. Aliás, todas, né? Quando acaba uma, vem outro já com flor. Então, assim, tô sempre feliz com as minhas plantas. Bom demais, né, gente? O retorno é espetacular. O retorno da natureza é muito bom. Quando eu vejo esse enraizamento aqui todo de ponteiras, né? Que a gente fala aí na ponta mesmo. Olha aqui, tá vendo? Nos fala coifa, né? Ponteira ou coifa. Olha, ó, essa pontinha. Não pode encostar a mão, por isso que eu não vou. Mas dá pra vocês verem, ó, essa pontinha. Tá vendo? Ela é quase azul. Ela é assim, bem escura. Quase azul mesmo. Mas ela é linda. Já floriu várias vezes. Ali, ó. Ela floriu ali. Tô esperando que agora ela adapte aí nesse lugar, né? Porque ela tem que adaptar, sabe, gente? Depois que ela adapta assim no lugar, aí ela vai florescer de novo. Porque ela dá flor três, quatro vezes ao ano também, a Vanda, viu? Então, assim, eu tenho sempre flor. Tô sempre feliz. Porque muitos falam que orquídeo não dá flor. Gente, só você tem algumas, né? Assim, diferentes. Assim, de fácil cultivo, como bailarina, né? Como a oncídio, a comunara. Agora, a valquiriana realmente é só mesmo no meio do ano, né? Que eu falo que é abril, maio, junho. Mas quando hoje eu olhei ela, eu falei, gente, eu tenho que mostrar. Eu gostaria de mostrar o tanto que ela é cintilante, mas não dá pra ver. E mostrar essa aqui também que, ó, tá finalizando. Mas também depois de tanto tempo, né, gente? Que ela tá florida. Florida é natural descartar essa última folha aqui, tá? Porque assim vem outra nova logo, que veio essa. Então, assim, e a Vandinha ali pra me replantar também, passar pro cachepô, que é o plantio que elas adoram. Que vocês olhem isso aqui, né? Então, gente, é isso. Agora ela veio, essa aqui veio assim, eu deixei, sabe? Quando tá assim, bem enraizada, eu deixo. Essa aqui eu já passei pra cá. Porque, ó, olha lá, tá vendo? Tá só um pouquinho de esfagno, porque ela raiza mesmo, é, no cachepô. Ela adora aqui. Ela adora esse lugar, né, gente? Olha lá que bonita a raiz que você tá. Olha, gente. A raiz, tá vendo, ó? Linda. Soltou uma muda, né, lá, assim. Então, é sinal que ela gostou muito desse lugar. É. Então, é isso, gente. Quem queria ver aí minhas plantinhas? Eu sempre tô mostrando, tá? Resultado. Quando eu falo pra vocês que tá de flor, pode replantar? Pode. Não dá problema, tá? Aí, ó. Não dá problema de jeito nenhum. Quanto tempo já faz que eu fiz esse plantinho? Tá do meu jeitinho? Olha que bonitinha as flores. Tá do mesmo jeito. E eu fiz essa outra jangadinha também, né? Que deu muito certo. Né? E aí eu fiz a default também, né? Porque eu fiz, não dá muito certo. Eu vou... E tô aqui com essa que tá bem abrindo. Só alegria, né, gente? Só alegria mesmo. Olha, a raiz, a venta. Que bonitinha. Essa é toda amarela. Quando ela floria, eu mostro. Então, assim, gente. É muita alegria, tá? Eu estive aqui, vocês vão ser muito felizes, né? É o que importa pra gente. Essa alegria todo dia, né? Olha aqui. Essa é verde com vinho. Linda também, tá? Muito bonita. Vou também replantar. Tá num vasinho aqui, muito pequenininho que eu comprei, mas... Ela... Tá muito apertadinha. Eu vou... Eu vou tirar dali, que eu não tô gostando do substrato também. Eu acho que... A gente não sabe também quanto tempo tá, né, gente? Eu sempre replanto. Eu sempre faço isso e aconselho todo mundo a fazer. Assim que chegar, replantar. É o melhor, tá? Que tem a fazer. Então, é isso, gente. Quem gostou, compartilha. Se inscreva no canal, viu? E é isso. É a minha amiga que pediu pra ver minhas plantas. Tá aqui, ó. Tá? Isso aqui é algumas delas, viu? Porque tem mais. Muito mais. Isso aqui tá lá no fundo. Tá, gente? Fica com Deus. Tudo de bom. Viu? Bom fim de semana também. Se inscreva no canal, dá um like, compartilha com as amigas, viu? E o canal vai crescendo, eu fazendo novos vídeos, mostrando floração. E também é o desenvolvimento de cada uma. O resultado dos replantes que eu faço, eu gosto muito de mostrar, tá? E é esse aí o resultado. Então, né? Essa alegria mesmo, né, gente? Muito bom. Muito bom mesmo. Graças a Deus, né? A gente tem só que agradecer mesmo. Né? Então, é isso, gente. Fica com Deus. Tudo de bom, viu? Ó. Uma geral aqui pra vocês. Vendo. Eu gosto muito. Acho lindinho. Obrigada a vocês. Tudo de bom, viu, gente? Um bom final de semana a todos, tá? E vamos aí cuidar das orquídeas. Que nos faz muito bem, viu? Tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.